É um dia fantástico, é um dia diferente. E depois é muito bonito, nós estamos aqui, vemos-nos de toda a volta, crianças a brincar, os avós preocupados, às vezes, que o neto ou a neta não se magou. Enfim, é formidável. Na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, comemora-se o Dia dos Avós. Em Lousada, esse dia será comemorado com um dia passado aqui no Parque de Vilar. A comemoração do Dia dos Avós inclui dois momentos principais, uma missa campal e depois a atuação do popular Kim Barreiros. Além disso, durante todo o dia, será um dia de encontro de avós com netos intergeracional, onde são esperadas mais de mil pessoas. dos movimentos séniores, nós temos, neste momento, 650. Portanto, não houve inscrições abertas, portanto, eu acredito, até porque as pessoas vão questionando e estão muito ansiosas pelo dia e vão perguntando, mas sempre vai haver o Kim Barreiros e sempre é para levar o piquenique e eu acredito que sim, que vamos ultrapassar as mil pessoas cá no parque. É totalmente aberta à comunidade. A ideia foi essa. Eu tenho que garantir apenas as condições em que os mais velhos efetivamente consigam sentar-se e ter uma refeição mais tranquilamente. Portanto, vai haver a logística das mesas para os movimentos séniores, mas toda a comunidade tem a possibilidade de trazer uma manta, uma mesa, distribuir-se aqui pelo parque e conviver connosco. Nós começamos com a Missa Solene, celebrada ainda pelo Dom Pio, que será a última celebração aqui no Conselho de Lousada. O Dom Pio está de saída. Foi sempre uma pessoa muito próxima da comunidade e dos séniores. Tem sempre uma palavra de apreço e de conforto com os nossos séniores, portanto, para mim, é um momento esperado. depois temos o Almoço Convívio e por volta das 15 da tarde tiraremos a atuação de Quim Barreiros, que é sempre um músico que as pessoas apreciam. Nos movimentos séniores, as pessoas gostam muito de dançar e cultivar o gosto pela música tradicional portuguesa. Ao mesmo tempo, teremos cá insufláveis para os mais novos, para os netos, de modo a agradar a todos os públicos que fazem parte desta iniciativa. Eu acho que o dia do avô e do neto, a gente pode dizer que é que mora o Natal. O Natal pode ser no dia em que nós quisermos. Mas a verdade é que é diferente. O avô é bom e o dia do avô e do neto, eu estive muitos anos com o meu neto, ajudei-o a criar, porque a minha filha estava a trabalhar e o meu género, eu era muito feliz por isso. mas este dia é muito mais importante, porque aqui encontra-se avós, encontra-se netos, encontra-se filhos netos, depois se... Enfim, quer dizer, é diferente, é um dia fantástico. Eu o ano passado adorei e também fiz parte do grupo coral. Este ano vou voltar a fazer com muito gosto. No próximo quarta-feira, dia 26 de julho, o Dia dos Avós, em Lousada, é comemorado aqui no Parque de Vilar, com atividades que vão preencher todo o dia, uma missa campal, a atuação de quimbarreiros e também piquenique e atividades entre avós e netos num dia de celebração. Nós trouxemos os nossos netos para nos acompanhar.